Bom, boa noite, meu nome é Armad, eu sou R1, é fellow, né, do primeiro ano de retina e vitro da Unicamp e hoje eu vou dar continuidade à apresentação do Matheus na semana passada em que ele falou de manifestações retinina secundária das doenças sistêmicas sendo a hipertensão, anemia falciforme, as principais que ele citou hoje a gente vai falar das doenças reumatológicas a reumatologia é um tema muito amplo e nossa intenção na aula não é não é destrinchar nenhuma doença reumatológica, é mais ter na cabeça a noção de quais doenças a gente tem que buscar quando vê alguma alteração na retina, né então, pra gente organizar um pouco só o mundo da reumatologia a gente precisa conhecer quais são os principais grupos de doenças da reumatologia, né entre eles tem a vasculite, a vasculite sistêmica, né que eles dividem em arterial, venosa, de grande calibre, médio calibre, pequeno ou as que acometem tanto veia quanto artéria BC, que é uma doença muito importante pra gente que acaba atingindo todos os calibres, sendo veia ou artéria entre as outras que a gente vai citar durante a aula, vasculites as outras que a gente vai falar são as colagenoses que são doenças em que o sistema imune vai atacar o tecido conjuntivo entre elas, a mais famosa, o lúcus, né que pode causar qualquer manifestação no organismo e inclusive no olho também, qualquer manifestação são variadas é claro que com incidências diferentes a gente vai falar das principais, né e da que mais importa pra gente que é as manifestações retinianas e o grupo das arterites que tem a artrite reumatoide que é mais importante pra parte de olho seco e esclerite mas que também pode apresentar manifestações oculares inclusive no tratamento da artrite reumatoide quando se usa a hidroxicloroquina e os análogos pra gente começar eu gostaria de deixar bem claro que a vasculite sistêmica causar a vasculite retiniana é algo extremamente raro normalmente quando a gente tem uma vasculite de retina ou é por conta de uma uveite local ou é por conta de idiopática ou por alguma outra doença infecciosa ou outra doença como sarcoidose que não é uma vasculite sistêmica nesse estudo eles deixaram isso bem claro avaliando 1.390 pacientes que tinham uveite dos quais 270 tinham vasculite de retina 35 tinha vasculite primária como manifestação predominante então a vasculite era manifestação predominante e não tinha relação com nenhuma doença sistêmica então era só vasculite de retina não adiantava ficar pesquisando se ele tinha BC se ele tinha Wegener ou outra vasculite sistêmica e dos 1.390 apenas 11 tinham vasculite sistêmica do total de pacientes isso não significa que esses 11 apresentaram manifestação de vasculite retiniana dos 207 que tinham vasculite de retina 3 tinham vasculite sistêmica e quais eram nesse estudo as principais causas de vasculite de retina sarcoidose parisplanite que é a uveite intermediária a principal causa quando é idiopática e infecções intraoculares ou seja nada de vasculite sistêmica por enquanto mas como a gente vai ver durante a apresentação em algumas situações pode sim uma vasculite sistêmica se apresentar como uma vasculite retiniana e o que seria a vasculite retiniana é importante a gente ter se a gente souber só dessas duas desses dois slides eu acho que eu estaria satisfeito com a aula já o resto é mais pra gente olhar imagens a apresentação é muito similar e a investigação também a vasculite de retina é diferente da vasculite sistêmica quando o reumatologista vai investigar se o paciente tem uma vasculite sistêmica ele vai ter alguns sinais de púrpura que significa aumento da permeabilidade na região cutânea mas é mais dor por exemplo dor gástrica por conta de aneurisma ou outras coisas que ele vai investigar com exame de imagem e até mesmo a biópsia pra ele realmente ter certeza que aquele paciente tem uma vasculite pra gente a vasculite é um embanhamento vascular é um extravasamento vascular como a gente pode ver aqui na Anjo o embanhamento é a linha esbranquiçada que a gente tem na periferia do vaso ou uma oclusão também além dessa vasculite além desses achados de embanhamento vascular extravasamento vascular e oclusão que são sinais de vasculite retiniana a gente pode ter alguns sinais de isquemia retiniana associados como manchas algodonosas e hemorragia de retina muitas vezes a gente olha o fundo de olho e acaba confundindo os achados ver alguns sinais de isquemia de retina aparece uma vasculite a Anjo entra aí pra gente poder encontrar um sinal de líquido algo que possa nos orientar pra uma vasculite associada e a gente divide a vasculite de retina em arterial venosa ou quando ela comete ambos como no caso do BC e na maior parte das vezes ela comete ambos sacoidosa comete tanto artéria quanto veia e além de dividir em qual vaso vai atingir a gente divide se ela é periférica ou se é dipolo posterior isso pode nos orientar pra algumas patologias existem alguns estágios da vasculite o estágio da inflamação com embainamento líquido o estágio da isquemia o estágio de neovascularização que por muitas vezes exige uma terapia com fotocoagulação naquele setor de não perfusão de retina e se não fizer o tratamento precoce a gente pode complicar com hemorragia vitra descolamento de retina tracional e qualquer oviite pode complicar com o MER mas quando a gente tem vasculite associada é maior a chance de ter células no vitro que vão depositar ali na superfície interna da retina e gerar uma membrana epiritiniana inflamatória pra gente começar a falar das doenças reumatológicas a gente não vai falar de todas mas eu fiz uma seleção de algumas que eu já vi algumas no ambulatório por isso que considero um pouco mais importantes do que as outras elas tem uma incidência maior do que as outras eu acho que é importante a gente conhecer e a primeira é essa vasculite primária de grandes vasos que é a arterite de células gigantes ou arterite temporal como que ela atinge o olho é uma vasculite a gente vai começar a procurar vasculite na retina não a principal manifestação é uma neuropatia óptica isquêmica anterior arterítica que a gente fala né e essa é a principal caso o paciente idoso normalmente acima de 50 anos lá para os 70 entre 70 e 80 anos vai chegar com uma baixa divisão súbita muito grave movimento de mão sem percepção luminosa e esse paciente vai ter outros sintomas sistêmicos em alguns casos 20% deles o paciente pode se apresentar sem sintomas sistêmicos são os mais difíceis da gente associar a uma arterite temporal ele pode ter uma artéria temporal mais dilatada engurgitada e no fundo de olho ele vai ter esse edema de disco esbranquiçado que muitas vezes vem associado a um exudato duro diferente da noia não arterítica na qual o paciente tem um edema de disco epirêmico associado a manchas algodonórias ou a hemorragias peridiscais além do edema de disco e da desse edema de disco esbranquiçado esse paciente ele pode vir apresentando uma oclusão arterial tanto de cílio retiniana quanto de artéria central da retina os exames principais para a gente poder afastar essa doença é solicitar em conjunto o VHS e o PCR que são provas inflamatórias que vão vir aumentadas nesses pacientes uma das formas de diagnosticar o paciente padrão ouro é com a biópsia da artéria temporal e o tratamento ele visa prevenir com pulso terapia visa prevenir um evento semelhante no olho contralateral então essas são informações chaves para a gente poder atender um paciente com esse quadro que a gente não precisa conduzir ele sozinho a gente vai vir um paciente idoso a gente vai suspeitar dessa doença solicitar os exames e encaminhar para o reumatologista ajudar a gente a conduzir a outra vasculite primária de grandes vasos é a arterite de tacaiasso inclusive essas são imagens de um paciente do nosso ambulatório e da mesma forma esse paciente ele não apresentou uma vasculite de retina ele apresentou uma vasculite de carótida na qual acabou ocluindo os vasos e causando uma síndrome ocular isquêmica com atraso na perfusão corediana e com neovascularização de retina essa arterite de tacaiasso ela comete pacientes mais jovens diferente da arterite temporal que a gente viu antes que acomete pacientes de 70 80 anos e aí acomete mais mulheres outra vasculite primária é a poliarterite nodosa essa eu nunca vi nunca vi nenhum paciente com mas tinha vários relatos inclusive essa imagem aqui tirada do Atlas do do Ianuse com alguns sinais de isquemia de retina com manchas algodonosas é uma por isso que eu achei importante colocar como eu encontrei no Atlas então provavelmente tem alguns relatos de caso com manifestações retinianas é uma vasculite multissistêmica que é mais frequente em áreas endêmicas de hepatite B normalmente causa hipertensão renovascular então as manifestações de retina podem ser secundárias não a vasculite em si mas sim a hipertensão por exemplo alguns outros achados clássicos da doença são a dor de cesticular a angina mesentérica que pode apresentar múltiplos aneurismas mesentéricos essa é uma doença que classicamente poupa o pulmão então ele vai ter vasculite em várias partes do corpo mas não no pulmão e pode causar vasculite de retina e coroide nesse estudo aqui o pessoal listou algumas alterações que podem aparecer nessa vasculite na poliarterite nodosa que é a esclerite ceratite ulcerativa periférica o veíte não gronomatosa vasculite de retina pseudotumor orbitário e oclusão de artéria central associada a artéria de artéria temporal toda vez que a gente vai ler qualquer doença reumatológica o pessoal lista 20 manifestações oculares aí começa a blefarite então é difícil a gente ficar dando muita importância a tudo que eles listam porque não se sabe se tem relação direta com a doença ou se é só mais um paciente com alteração ocular essa aqui é outra vasculite de médio calibre é a segunda a primeira foi a poliarteritinodosa essa daqui é a doença de Kawasaki que é a principal causa de doença cardíaca adquirida em crianças uma doença que a gente estuda para a prova de residência mas que raramente a gente vê na prática e a manifestação clássica dela inclusive faz parte dos critérios diagnósticos é a conjuntivite conjuntivite não-exudativa bilateral o paciente apresenta cinco dias de febre uma conjuntivite não-exudativa bilateral mucuzite língua em morango rascutânea alterações de extremidades descamação e edema nas extremidades das mãos dos pés e linfano da omegalia cervical e aqui tem um relato de caso de uma vasculite secundária à doença de Kawasaki que um paciente na imagem A e B apresenta algumas hemorragias de retina é difícil identificar certamente a região em que tem um embainhamento vascular são sinais de isquemia apenas ou de vasculite mas na imagem abaixo o paciente está provavelmente recuperado parece que foram 14 dias da imagem A e B para C e D e ele teve uma resolução do caso Outra vasculite primária de médio calibre que tem algumas manifestações oculares mas muito provavelmente não de vasculite e sim de nóia não arterítica é um paciente adulto tabagista que tem necrose em extremidades claudicação sinal de reino que tem aqui as três fases da isquemia das mãos tromboflebite migratória então é um paciente que tem muitos fatores de doença aterosclerótica e talvez as manifestações de retina como glaucoma de pressão normal oclusão de artéria seja de ramo ou central nóia não arterítica sejam secundárias a doença aterosclerótica e não há uma vasculite propriamente dita e aqui a gente entra nas de pequeno calibre vasculite de pequeno calibre a poliangite microscópica que causa uma síndrome pulmão-rim é um homem que tem uma hipertensão reinovascular com uma angina mesentérica e testicular com hemopetise então ele vai chegar cuspir no sangue e sem urinar provavelmente uma lesão renal mais grave e ele pode apresentar alguns sinais de hipópio e iridociclite por esse artigo aqui eles listaram essas três manifestações oculares hipópio e iridociclite manchas algodonosas e esclerite outra vasculite que tem relatos de manifestação ocular é a chugstauz que é a poliangite granulomatosa eusenofílica é um homem de 30 a 50 anos que vai ter asma infiltrados pulmonares migratórios uma eusenofilia acima de mil então faz diferencial com infecção por larvas uma eusenofilia muito alta por aspergilos também tem um aumento de IGE um PANCA positivo tem manifestações neurológicas periféricas renais gástricas e cardíacas o paciente apresenta nessa imagem aqui nesse relato é uma provavelmente uma manifestação secundária a uma esclerite bilateral talvez uma esclerite posterior com dobras na retina interna e aqui nessa imagem retirada do atlas do Ianuse o paciente tem uma microoclusão arterial com sinais de isquemia ao lado dessa dessa artéria então a gente tem oclusão de ramo de artéria esclerite pseudo tumor orbitário certo se alguém já viu algum caso desses que são bem raros e quiser complementar com o que ele encontrou no fundo de olho podem ficar à vontade uma outra que a gente conhece bem que é a granulomatose de Wegener uma outra vasculite é a granulomatose com poliangeite que acomete um paciente de 30 a 50 anos esse paciente vai ter sinusopatia uma sinusite propitose unilateral perfuração do pálato nariz em cela hemoptise e hematúria é um paciente que aparece para a gente com granulomatose de Wegener mas aparece com manifestações secundárias a esclerite que ele vai ter ele vai ter uma esclerite bem importante e essa esclerite vai causar repercussão na retina e na coroide aqui a gente tem algumas uma lista de alterações que podem acontecer com paciente que tem granulomatose de Wegener que são que podem atingir tanto a órbita que a região mais comum com granuloma pseudotumor dacroadenite esclerite que o paciente relata uma piora da dor à noite conjuntiva ele pode apresentar granuloma de conjuntiva uma ceratite ulcerativa periférica uma oveite em 10% dos casos e retina e coroide a gente pode ter edema de mácula oclusões vasculares granuloma de coroide e necrose de retina essas são algumas imagens retiradas do átulos do Ianuse que mostram hemorragia alguns sinais de isquemia de retina nessa imagem aqui é bem mais severa uma hemorragia maciça macular com oclusão oclusão de artéria aqui algumas outras imagens da granulomatose de Wegener é um paciente bem grave normalmente ele tem uma esclerite que ele faz perder a visão perder um olho e aí você fica muito sem saber eu já vi vários pacientes com essa esclerite da imagem que a gente citou que causa um afilamento severo na esclera e a úlvia começa a aparecer né outra vasculite que é mais rara que é a púrpura de renoxion line eu nem ia colocar essa púrpura mas na mesma semana que eu estava preparando a aula uma paciente eu perguntei você tem alguma comorbidade eu já tive púrpura de renoxion line eu falei então eu vou colocar só para a gente ficar ciente do que seria porque às vezes a gente esquece e se ela pode causar ou não alguma manifestação ocular é muito 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 raro eu só encontrei esse relato aqui de caso em que eles colocaram essas duas imagens relatando que a púrpura de renoxion line tinha causado uma oclusão arterial bilateral mas é muito raro só que o que seria seria uma vasculite por IGA paciente com menos de 20 anos vai apresentar uma infecção de via aérea ou resfriado ou muitas vezes pós vacina e vai depois de um tempo vai apresentar púrpura palpável com angina mesentérica artrite e artralgia e hematúria aumento do IGA e plaqueta normal aumentada esses são os sinais clássicos que citam da púrpura de renoxion line mas ela é transitória então o paciente melhorou por exemplo a paciente que eu atendi tinha 50 anos já então não ia ter nenhuma manifestação mesmo relacionada nem sistêmica nem ocular e aqui a gente vai para a vasculite que eu considero mais importante para a nossa aula porque realmente a gente tem bastante paciente com BC que tem vasculite retiniana agora sim a gente está falando de uma vasculite de retina o BC é uma doença crônica que causa uma vasculite sistêmica necrotizante e acomete múltiplos órgãos é um paciente jovem que vai começar a perder a visão 25, 35 anos apresenta o sinal da patergia positivo uma hipersensibilidade cutânea acne hipópio úlceras orais genitais oveite oveite é um sinal importante para o diagnóstico a maioria das doenças reumatológicas como eu disse eles não conseguem ver a vasculite eles teriam que biopsiar então a maioria das doenças reumatológicas tem uma tabela sempre de critérios diagnósticos eu não vou citar a tabela maior menor porque eu acho que é muita coisa e não vale a pena a gente ficar decorando mas a gente tem que saber que é um paciente que tem o HLA B51 tem relação com o HLA B51 a gente tem que saber que apresenta manifestações oculares em 60 a 85% dos pacientes é um paciente que pode vir com uma oveite anterior com hipópio e que a gente tem que interrogar ele você tem úlceras úlceras orais úlceras genitais essas são perguntas básicas que a gente vai ter que fazer para o paciente se a gente estiver suspeitando de BC na retina além da vasculite do embainhamento vascular o paciente apresenta esse infiltrado inflamatório é um sinal clássico de BC e aqui tem uma outra lista das diversas manifestações que a doença de BC pode apresentar no no olho e na retina seja vasculite retiniana são 22% dos pacientes é um número considerável entre as outras manifestações que eles citaram nesse trabalho aqui aqui a gente tem uma imagem com embainhamento vascular uma outra aqui mostrando o extravasamento perivascular na anjo com edema esse daqui seria um a quarta imagem seria um quadro mais sequelar é trágico a gente não quer que o paciente chegue nesse estágio aqui o tratamento tem que acontecer antes antes disso e muitas vezes a gente escuta no ambulatório a gente está discutindo o paciente vem com edema de disco ah mas pode ser BC pode dar neurite no estudo que eu vi teve apenas um paciente que teve uma neurite retrobulbar de 168 pode acontecer pode mas é muito raro então se a gente tem um paciente jovem com neurite a gente inclui no diagnóstico diferencial mas deixa lá por por último e outra coisa que eu vejo com muita frequência do paciente com BC o BC não é só diagnosticar ele a gente tem que acompanhar e esse paciente ele tem complicações durante o tratamento uma é a catarata subcapsular por conta da terapia com imunossupressão inclusive o corticoide a outra é o edema de edema de mácula esse paciente vai ter bastante edema de mácula agora sempre vai ter aquela dúvida é um paciente que não tem nada sistêmico ele está controlado o reumato está filizão lá que não tem paciente não está tendo mais úlceras orais genitais aqui não está satisfeito com tratamento sistêmico e aí você vem para oftalmo não tem reação de câmara não tem celularidade vítrea e tem edema macular essa seria uma das pautas que eu gostaria que no final a gente pudesse discutir essas alterações na mácula são degenerativas é uma prova de atividade da doença ocular ou seria ideal aumentar o corticoide ou manter é uma dúvida que eu já tive no ambulatório e eu acho que ela vem com bastante frequência e agora que a gente acabou as vasculites a gente falou das vasculites arteriais de grande calibro médio calibro pequeno calibre do BC que atinge todas todos os calibres todos os vasos inclusive é o maior causador de vasculite das vasculites sistêmicas agora a gente vai falar das colagenoses começando por uma que é bem rara e eu coloquei para a gente poder descansar um pouco agora depois de falar de tantas doenças que é esclerodermia esclerodermia é uma doença que causa fibrose fibrose generalizada seria a palavra que a gente tem que que nos guia para pensar esclerodermia a manifestação ocular é raríssima mas no atlas do ianuse tem essas imagens de teleinjectasias eu achei interessante a gente colocar que aqui além de teleinjectasias a gente tem neovasos também que estão extravasando na anjo é um paciente que vai se beneficiar de uma foto setorial nessa região o paciente pode ter tanto a forma localizada quanto a forma sistêmica existe um espectro de apresentação da esclerodermia e alguns anticorpos que são mais famosos que é o anticentrômero e o antitopoisimerase 1 calcinose sinal de reino esofagiopatia esclerodactilia e teleinjectasias sistêmicas também são outros sinais que esse paciente apresenta nessas duas imagens aqui eu coloquei só para ilustrar as teleinjectasias de conjuntiva são imagens da residente R3 né Renato ela me emprestou para colocar na aula e agora vamos para a segunda doença mais importante a primeira foi BC a segunda que a gente tem que prestar bastante atenção é o lúpus o lúpus é uma doença que pode causar qualquer coisa no corpo né inclusive essas esse hash malar que eu coloquei na imagem aqui para mostrar é uma mulher jovem de idade fértil e 30% dos pacientes apresentam acometimento ocular no BC chegava a 85% aqui a gente está falando de 30% que é um número considerável inclusive acometimento de retina e coroide podem indicar um descontrole sistêmico e acometimento de sistema nervoso central é uma doença que tem 11 critérios diagnósticos que estão aqui na lista se eu fosse destrinchar um por um a gente ia perder muito tempo mas a lista está aqui e quem quiser ler um por um pode ficar à vontade depois printar da parte ocular a gente tem que pensar em manifestações tanto de retina quanto de coroide e a retina ela pode se apresentar com uma retinopatia leve com umas manchas algodonosas hemorragia retiniana exudatos duros acometimento aumento da tortuosidade vascular é uma doença retinopatia leve tranquilo não tem problema vai melhorar sozinho o paciente vai só com só seguimento mas também pode se apresentar com uma retinopatia vasoclusiva que é igual a uma paciente que a gente teve recentemente no ambulatório inclusive essas imagens aqui foram cedidas pelo Arthur para eu colocar na aula é uma paciente que veio com oclusão uma purtro-like com exudatos algodonosos hemorragias peridiscais edema de mácula bem severo e aqui nesse OCT a gente pode visualizar que houve uma desorganização da retina interna sugerindo que tem uma oclusão arterial associada um quadro bem severo agradecer ao Arthur por ter cedido as imagens o paciente pode complicar com neovascularização hemorragia vitra descolamento de retina inclusive tem relato de IPC do retinite pigmentar aqui é um outro caso do ambulatório então a gente já falou do lúpus e das manifestações na retina que podem ser leves ou mais severas e agora a gente vai falar do acometimento da coroidopatia lúpica coroidopatia lúpica faz diferencial com serosa central pode se apresentar com descolamento multifocais de retina e IPR DR oxidativo central serosa coroidopatia infarto de coroide neovascularização de coroide e aqui cabe um adendo que paciente com serosa do sexo feminino eu acho que eu só vi paciente lúpica que fazia uso de corticoide que complica com neovascularização de mácula depois mas serosa do sexo feminino na maioria das vezes eu diria que 90% das vezes que eu vi serosa em mulher foi paciente lúpica e nessas imagens a gente tem essa hiperfluorescência por pulling com preenchimento dos DEPs múltiplos DEPs aqui no ACT E agora vamos para uma outra colagenose que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide que causa tromboses é uma doença que também causa alteração de retina é importante a gente conhecer tem critérios específicos para a gente dar esse diagnóstico teria que ter um critério clínico e um critério laboratorial sendo os clínicos são mais de 3 abortos com menos de 10 semanas um aborto com mais de 10 semanas prematuridade menor ou igual a 34 semanas ou e um critério laboratorial pelo menos 2 vezes com pelo menos 12 semanas de intervalo então quando a gente tem algum anticorpo positivo seja anticardiolupina IgM seja antibeta 2 glicoproteína a gente tem que repetir o intervalo de 12 semanas para poder confirmar o diagnóstico esse paciente vai aparecer com uma vasculite de retina uma vitreite um descolamento de retina ou uma esclerite posterior ou uma oclusão de artéria central da retina pelo menos são essas a lista que eu falei que sempre eles colocam uma lista de alterações mas o mais clássico é ele apresentar uma trombose na coroide que depois vai ficar com um triângulo de Amorick bem evidente então se eu fosse lembrar de alguma coisa da síndrome do antifosfolípide seria a trombose da coroide de algum segmento da coroide que depois vai se apresentar com um triângulo de Amorick enquanto cicatrizar e aí na fase aguda pode apresentar também um DNS associado àquela região ou um DEP outra miopatia inflamatória que entra no grupo das colagenoses é a dermatopolimiosite que causa aqueles sinais clássicos de pápulas de gutron e o heliótropo certo? que é uma epiremia uma inflamação na região da pálpebra e da palma no dorso das mãos e na retina tem alguns relatos de que pode apresentar sinais de isquemia com exudatos algodonosos como temos nessa imagem aqui também do Atlas do Ianuso esse paciente aqui normalmente é uma mulher de 30 a 50 anos que apresenta fraqueza proximal então vai se queixar de fraqueza ao pentear o cabelo ao levantar o braço certo? associado pode ter disfagia e disfonia e agora a gente vai para o grupo das arterites que disparado o mais importante aqui é para o segmento anterior que é se o homem de jovem o paciente vai ter olho seco boca seca essa vai ser a principal queixa dele mas também pode ter vasculite de retina nesse trabalho aqui 3 dos 122 pacientes avaliados apresentaram vasculite de retina é uma mulher de meia idade de 35 a 55 anos que vai ter rigidez matinal e artrite de mão pé e punho então é uma artrite de de articulações pequenas né além de manifestações extraoculares o paciente com artrite reumatoide ele pode ter outras manifestações sistêmicas como seruzite entre outras o mais importante para a gente da retina é o tratamento e as complicações que o tratamento pode causar na artrite reumatoide aqui está o consenso da academia americana de como a gente tem que conduzir esse paciente né que faz uso da hidroxicloroquina hidroxicloroquina primeiro que eles recomendam uma dose de 5mg por quilo de hidroxicloroquina e 2,3mg por quilo da cloroquina esse slide é muito importante no ambulatório vira e mexe vai aparecer um paciente que faz uso que a reumato manda para a gente poder investigar aí às vezes o paciente vem no primeiro ano de uso e aí a gente fica procurando bastante assim será que tem alguma alteração não vai ter não vai ter é importante essa primeira avaliação para a gente poder descartar alguma maculopatia de base já mas não vai ser da hidroxicloroquina em 5 anos o paciente tem uma chance de 1% de começar a ter alguma alteração na mácula em 10 de 2% em 20 anos de 20% e os principais fatores que podem colaborar para ele aumentar o risco é a dose se for acima das recomendadas o tempo de uso se ele tem alguma doença renal associada diminuindo o clíris da medicação se ele faz uso de uma medicação do tamoxifene associado essas seriam fatores agravantes esse paciente talvez possa apresentar manifestações antes dos 5 anos e mereça um segmento mais de perto e a avaliação de base que eles recomendam também para a gente poder orientar se tem alguma alteração na mácula ou não qual seria a dose aceitável a gente faz a conta lá e se for acima a gente normalmente não mexe a gente só escreve uma carta para o reumatologista falar o paciente recomendado é abaixo de 5mg por quilo e após 5 anos de uso o screening anual o screening anual recomendado pelo trabalho é com OCT campo visual 10-2 com a ressalva de que paciente asiático merece um 24-2 porque ele apresenta uma maculopatia mas em média periferia quase próximas arcadas e com erg multifocal que avalia melhor a macula e a última última slide da aula é sobre espondilortrite anquilosante que é a doença clássica da uveite também que causa uma uveite anterior bilateral sinequiante recorrente essa é a principal manifestação mas que também pode complicar com edema de mácula principalmente edema de mácula as outras são mais raras mas o edema de mácula o paciente apresenta e aí tem que ficar mexendo no corticóide aumentar então é um paciente que a gente tem que fazer um OCT nele para no acompanhamento era isso se alguém quiser complementar principalmente comentar aquela questão do edema macular na doença de BC se você